O repórter Pedro Cangassu, que traz informações sobre a coletiva com o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino. A reunião acabou agora. Vamos saber quais as medidas foram discutidas durante esse encontro. Pedro, boa tarde, seja bem-vindo. E aí, o que saiu de fato dessa reunião? Oi, Pedro, boa tarde. Oi, Raíssa. Oi, Tiago. Muito boa tarde a vocês, a todo mundo que nos acompanha aqui no Agrotarde. Olha só, nós estamos aqui no Ministério da Justiça porque hoje o ministro Flávio Dino atualizou a imprensa sobre os atos de vandalismo que aconteceu aqui na Praça dos Três Poderes na noite desse domingo. Olha só, o ministro disse que o presidente Lula se reuniu hoje pela manhã com representantes dos três poderes e essa reunião foi um momento de solidariedade. Isso porque eles vão dar continuidade à decisão das investigações para voltar à normalização institucional. E essa apuração, Raíssa, ficará a cargo da Polícia Federal. Eles vão instaurar alguns inquéritos nesses manifestantes e também um inquérito para cada casa. Uma para o STF, outra para o Congresso Nacional e outra para o Palácio do Planalto. Nesse momento, a Polícia Federal, 500 equipes da Polícia Federal estão ouvindo os 1.500 manifestantes detidos. 300 na noite desse domingo e 1.200 presos hoje aí na frente ao QG. Presos não, né? Detidos aí e enviados à Polícia Federal. Segundo o ministro, esses manifestantes vão passar por audiência de custódia e a Justiça vai decidir se eles ficarão presos ou se eles serão soltos, né? E tudo isso vai depender da audiência de custódia. O ministro acredita que até amanhã esses 1.500 manifestantes sejam ouvidos. Uma outra medida também tomada aqui na reunião, que foi dita pelo ministro, é justamente sobre o contingente da Força Nacional. Pelo menos 10 estados estão mandando homens aqui para o Distrito Federal, para Brasília, para compor aí esse contingente da Força Nacional. São esperados pelo menos 500 homens. E a partir desse momento que esses homens chegam até Brasília, a Polícia Militar vai voltar aí para a sua rotina, né? Para as ocorrências aqui do Distrito Federal. Pedro, alguns financiadores já foram identificados, outros já foram detidos e existiam então suspeitas também de nomes ligados ao agronegócio brasileiro envolvidos aí nesses atos. Foi divulgado algum deles aí do nosso setor? Quais as informações que você tem sobre esses financiadores detidos? Olha, Tiago, o ministro foi questionado justamente se havia aí, né, homens envolvidos do agronegócio financiando tanto esses atos que aconteceram ontem aqui em Brasília, como também na manutenção desses manifestantes lá no QG. O ministro disse que não pode generalizar, mas que houve sim prisão de homens envolvidos aí do agronegócio. Como eu disse, essas pessoas estão sendo ouvidas agora pela Polícia Federal para descobrir quem está financiando esses atos, né, e quem também financiou esses manifestantes lá no QG. O que o ministro disse para a gente é o seguinte, que nomes de pessoas que alugaram ônibus, né, caravanas aqui para Brasília, foram identificados, essas pessoas serão ouvidas para saber se elas são as financiadoras ou se elas foram contratadas por esses financiadores. Mas o ministro disse que não pode generalizar para saber de fato quem são esses financiadores. Eles também estão monitorando pessoas que estão enviando PIX, pedindo PIX para poder fugir do país. Mas tudo isso está sendo investigado pelo ministério. Tá certo, Pedro, muito obrigada. Qualquer novidade você volta aqui para contar para a gente. Boa tarde. Boa tarde.